São Paulo é uma cidade bárbara, né? Mas se de fim de semana a gente não tiver um pouco de oxigênio, um pouco de verde, um pouco de relax na cabeça, com a certeza a gente enlouquece rapidinho, né? Eu tenho uma coisa pra vender pra você que é realmente uma galinha morta. Só tô te vendendo porque é nota 10, é campeã. É uma casa que fica na represa de Mariporã. É uma pessoa muito próxima a nós, o Chatur, que está vendendo, precisa vender essa casa rápida. Essa casa tem 5 mil metros quadrados de terreno composta por jardins e bosque, não tem nenhum matinho sequer pra contar a história. São 330 metros quadrados, 360 metros quadrados de área construída. A casa é completa, tem casa de caseiro com caseiros de confiança. Como as pessoas moram na casa, não precisa fazer nada, só mudar a cor da parede se você não gostar da cor, tá? Uma casa perfeita num lugar realmente paradisíaco. Essa casa foi avaliada em 200 mil dólares. Como esta pessoa precisa sair urgente dessa casa, virou uma galinha morta? Liga, eu acredito que por 150 mil dólares ela faça esse negócio. Eu acho que você tem que ligar e fazer. Ela permuta por imóvel em São Paulo. Ou seja, olha, em 40 minutos de São Paulo você está nessa casa, de frente pra represa, documentação, tudo, tudo em ordem. Uma galinha morta, liga amanhã, 430-3747. 430-3747. Só esse fim de semana, porque esse fim de semana ela vai vender. Quem sabe essa casa é tua.